Os primeiros corpos dos cidadãos britânicos assassinados no atentado na Praia de Sousse, na Tunísia, chegaram esta tarde à base de Bryce Norton, no sul de Inglaterra. São os primeiros oito corpos das 30 vítimas mortais do ataque. Os 25 cidadãos britânicos feridos já tinham sido repatriados. Este foi o ataque mais mortífero contra cidadãos britânicos desde os atentados de 7 de julho de 2005, em Londres. O país cumpre na sexta-feira, ao meio-dia, um minuto de silêncio. Há em memória das vítimas. Para além dos 30 britânicos, perderam a vida três cidadãos irlandeses, dois alemães, uma portuguesa, um belga e um russo. As autoridades tunisinas reforçaram as medidas de segurança para tranquilizar os turistas, mas o memorial que cresceu na praia em homenagem às vítimas não deixa esquecer o ataque mais sangrento da história recente do país.